Sim, a gente continua os nossos trabalhos rotineiros dentro da vigilância sanitária e das outras fiscalizações, mas temos feito algumas ações pontuais e neste caso, essa semana, foi decidido dentro da central de fiscalização fazer um reforço nas fiscalizações noturnas de bares, restaurantes e nas feiras especiais que acontecem nesse período. Então, aí a vigilância sanitária, junto com a fiscalização da CEPLAN e também da AMA, se junta às forças de segurança, à Guarda Civil Metropolitana e à Polícia Militar, para poder fazer esse acompanhamento mais de perto desses locais. Então, Roberto, durante o período em que o comércio esteve fechado, os bares, os restaurantes, muito se discutia nos cuidados, né? Os empresários, quando se reuniam com o poder público, falavam muito nos cuidados que iam seguir as regras de forma rígida. Isso está acontecendo ou não? Vocês estão vendo casos de pessoas que simplesmente desrespeitam essas normas? De maneira geral, a gente tem visto que esse segmento tem tentado se adequar aos protocolos. São casos pontuais. A gente tem, lógico, que não está a 100%. Vez ou outra, a fiscalização tem que atuar até com a multa, né? Com uma penalidade pecuniária, mas, de modo geral, a gente pode falar que eles têm tentado se adequar aos protocolos sanitários nesse momento. Mas quais são as principais irregularidades? A gente ainda encontra probleminha na hora do distanciamento entre as mesas. Ontem, a gente teve um caso também de som ao vivo, provocando um pouquinho de tumulto, de aglomeração. Então, a gente, vez ou outra, ainda esbarra em alguma coisinha que a gente espera que seja coibida com a fiscalização. E, melhor ainda, se houvesse entendimento dos próprios empresários para que eles voltem a trabalhar, mas de maneira correta e ordeira, para ser melhor para todo mundo. Para a gente terminar, deixa um canal para o pessoal denunciar também. Quem for a algum barzinho, alguma feira e vira algum tipo de irregularidade. E vamos terminar lembrando também as principais regras. Por exemplo, os bares só até meia-noite, né? Isso. O canal de denúncias da Prefeitura é um aplicativo que tu baixa pelo celular. É o Prefeitura 24 Horas. E, nesses locais, os principais protocolos são o distanciamento. Isso é uma regra para todo lugar, mas nos bairros e restaurantes é muito importante, porque sentado à mesa, tomando sua refeição ou tomando sua bebida, a pessoa vai ficar sem máscara. Então, as mesas têm que ficar distantes uma da outra para termos esse espaço de segurança entre as pessoas. Então, é uma regra de ouro do bar e restaurante, que as mesas estejam, no mínimo, dois metros de distância uma das outras. E, ao se levantar da mesa, o cliente deve voltar a fazer uso de máscara. Enquanto isso, todos os funcionários, em todo o período do atendimento, têm que estar fazendo uso de máscara, com os cuidados adequados. Temos também a regra do restaurante self-service, que ninguém fica servindo utilizando o mesmo talher. Então, se o restaurante não quiser deixar alguém servindo, um funcionário, ele pode passar a fornecer a luva individual para cada pessoa se servir. E nas feiras também. As feiras são as barracas, têm que ficar afastadas umas das outras para ter uma maior circulação da ventilação natural. E também na praça de alimentação, ter o distanciamento entre as mesas. Obrigado.